Uma história que acho que muitos querem ouvir, é a história desse camarada aqui, Ayrton Senna, conta como tudo começou, quando foi a primeira vez que o Senna montou, pintou o capacete, eu descobri hoje, conversando com os meninos aqui, que na verdade, essa pintura não foi original do Senna, ela virou do Senna. Na verdade, a história foi assim, nessa época que eu estava mudando da loja de carro para pintor do capacete, um pouco mais, em 76, eu já estava nisso aí, e o que eu fazia? Eu pegava o meu carrinho, ia para o cartódromo, quase todo dia tinha treino e ficava andando lá. Oi, tudo bem? Então, ó, trabalho lá com o Silvio lá, teve um capacete. Então, às vezes, eu ia lá, montava com 5, 6 capacetes. É mesmo? É. Enchia um fosquinha de capacete e vinha embora, e pegava tudo, anotava, é, fosca naquela época. Era um carrão, era um carrão. Aí, eu, nessa época, eu até comentava com o meu pai, tem um 42 lá, que o cara era o cão, ele via muito mesmo, é um tal de Ailton, né, e ele nunca tinha pintado. Aham. E, de repente, um dia, parou um carro lá embaixo, ele não, molecão, ele, ele vinha pro carro de lá de Santana, vinha todo dia treinar, uma belina. Aham. Vinha tudo em cima, dentro e tal, ia treinar. E voltava. Parou lá, falou, aqui que é o Silvio, falei, é. Eu falei, você que é o 42? Ele falou, é. Ah, tudo bem. Eu queria falar com ele. Daí, eu liguei, meu pai já tinha o balcão aqui atrás. Aham. E eu ficava na rua de baixo. Aham. Aí, lidei pra ele, falei, ó, desce, eu tenho um cara aqui, querendo pintar um café, quer te conheço. Ah, ele se identificava com o número 42? Não, eu falei, esse é o 42. Ah, tá. Ah, que você falava pro teu pai. Mas eu sabia que era eu. Aham. Aí, eu falei, ó, 42 tá aqui, que eu te falei, ele que desceu, ô, e tal. Batei no papo. E primeiro foi feita uma outra pintura, que não é nem essa aqui. Essa aqui, essa aqui foi a segunda. Essa foi a segunda. Foi feita uma pintura branca com uma faixa azul outra. A faixa fazia só isso e isso. Ela era branca com uma faixa azul, né? É, uma faixa azul toda seccionada. Você tem a falta disso aí pra compartilhar? Eu vou arrumar, eu vou arrumar. E depois eu te mando tudo, mas é, enfim, fez essa pintura. Ele correu, acho que correu sul-americano, pan-americano de kart, umas corridas aqui na região sul do mundo, né? E no ano de 78, ele voltou e pediu pra mudar. Ele ia pro Mundial de Lehmann. Aí, fizemos essa daqui, foi pegar. Fizemos essa pintura. Esse aqui foi o Mundial de Kart. É, o primeiro Mundial, acho que ele foi, foi em 78. Então, fez esse, essa pintura. Interessante, porque pra correr de kart naquela época, o Mundial, o piloto tinha que ter uma... É, cada país tinha que ter uma cor, uma pintura homogênea. Então, nesse ano aqui, acho que foi ele e o Túlio Meneghini. Era outro cara com artista muito bom também. É, muito bom. E foi, usou 78. 79 foi novamente e daí ele pegou, ele pediu outra pintura. Daí nós fizemos essa aqui. Então, nesse ano foi ele e mais três pilotos. Todos com essa pintura. Então, foram quatro pilotos no total com a mesma pintura do Senna, digamos assim, né? O dele tinha a Valvoline, que era patrocinador dele. Mas os outros quatro pilotos tinham a mesma pintura. Tinha a pintura. Era amarelo com as duas baixas. Aham. Bom, ele foi pra lá, foi em Portugal e quase foi campeão. Não foi campeão porque mudaram a regra da última bateria. Ah, é? Porque fizeram lá aquela, bom, tapetão, né? Sim. Ele podia chegar, a primeira regra é que ele podia chegar em segundo. Aham. Ele tinha ganho tudo, quase. E ele podia chegar em segundo. Aham. Só comboiar o cara que tava na disputa com ele. Aham. E ele chegou em segundo comboiando o cara. Daí não, a regra não, nós mudamos. A regra que ele chegar em primeiro era o campeão. Não. Nossa, ele ficou muito arado. Eu imagino. E era a maior frustração dele, né? É. O sonho do Senna era ser campeão mundial de kart. Inclusive. Ele foi até 81 e ele continuou tentando. Aham. Mas aí ele já tava focado em carro e tal e não conseguiu. Aham. E daí ele quando voltou, ele falou, ó, eu vou ficar com essa pintura. Então se alguém quiser ficar, você fala que ele já fazia a pintura. Não, tá bom. Ninguém mais quis, imagino, né? É, o único que corria mesmo era o Mário Sérgio de Carvalho. Que é filho do seu marido lá da mina. Ah, o Mário Sérgio. Que foi no mesmo, o Mário Sérgio era bom. Ah, o Mário Sérgio. Eu não sabia que o Mário Sérgio ficou louco. Muito bom. Ele, muito bom. Ele, acho que ele teve problema no cox. Aham. E daí teve que dar a tirada do carro. Mas ele era, ele era tão bom quanto ele. É mesmo. Olha só que interessante. Tinha outro cara, o Dionísio Pastor. Também era muito bom, faleceu. Aham. Aham. O Brasil tinha muito piloto bom, né? Sempre teve. Naquela época, tipo, influência do Hermeson, não sei o quê, mas... Ah, era porque o kart... O auto-organismo era... É. O kart era mais acessível, talvez, também, né? Enfim. Daí, fiz a uma pintura. Ele ficou com isso. Agora eu vou, vou seguir com essa pintura aí. E foi mesmo. Só mudou em 85, com o amarelão. Aham. O Lotus, né? Aquele verde, meio verde, amarelo. É, o amarelo de mão. O verde, ó. O amarelo de mão. Essa pintura, se você... Mudou em nada, né? Não mudou em nada, né? É. Mas se você olhar bem, é uma pintura simples. Muito simples. E qualquer criança poderia ter feito, né? Mas quem consagrou a pintura foi o Ailton. Foi o Ailton, né? Entendeu? Porque se fosse um piloto que não tivesse a performance dele, não ia pegar a pintura desse cara. Não ia representar nada, né? Mas como foi ele, um cara de carisma mundial, um cara que foi campeão, tricampeão de F1, que todo mundo gostava, então... Acabou sendo, a gente virando uma pintura, uma pesquisa de alguns anos atrás, a pintura mais icônica de todos os tempos é essa aqui. E influenciada, que você vai ver com muitos capacetes. não só brasileiros, mas aí afora, é muito influenciada por esse design. Olha, o próprio Hamilton tinha essas faixas. O primeiro capacete do Lewis Hamilton é muito parecido com o do... Você viu o do Edward Irvine? O Edward Irvine era essa faixa só que inclinada. Ele correu assim. Ele foi correr no Japão e inclinou. Depois, quando ele foi pra Jordan, ele mudou as cores. E o Ailton tinha uma bronca dele. O Carlos disse que era cópia do capacete. Ele falava, ó, tem um cara aí que tá usando a minha pintura. Eu falei assim, o cara não pode usar. Eu falei, eu não posso ir lá falar, cara, você tá mais perto do que eu. Ele não gostava. Ele falava, o cara é folgado, a pintura é minha. Eu falei, então... E ele deu umas tapas na orelha do Edward Irvine. Porque ele chegou lá no Japão. A primeira corrida que o Irvine participou no Japão, ele corria muito bem no Japão. Ele era um piloto. Se formou ou não, ele correu muito tempo no Japão. E aí, ele ficou lá e acabou... Quando ele foi pra F1, teve um em Suzuka, ele andava pra caramba lá e tinha a mão da pista. E aí, o Irvine chegou pra pôr volta nele, ele não deixava passar. Ah, é? A arte deu umas tapas na orelha. Tem o do Mika também, que eu vi o do Mika também, o Mika Rá, que é muito parecida com o dele. Tem uma linha, outra, né? É igual. Exatamente o mesmo desenho, só muda a sequência de degradê pra azul, e aqui é branco, sim. É. Mas você vê muitos capacetes inspirados nas linhas, né? Mas assim, eu acho que não foi só o talento do Senna, acho que o talento do Silvio também influenciou no capacete. Porque você olha na F1, ou na época em que o Senna andava, o capacete era um destaque. Aquele amarelo, você vinha lá no início da reta subindo, você já via que era o Senna. Hoje você vê os capacetes, eles são muito mesclados. Não tinha muito capacete amarelo. Até hoje não tem, desse jeito eu não tenho. E na época, o amarelo, principalmente no Brasil, verde e amarelo, não tinha muita gente que queria falar que era brasileiro. Ninguém queria ficar, vou usar verde e amarelo, nem tinha pouca gente. Tinha o Ilcinho, que usava todo o verde com a gota amarela, mas porque o Ilcinho correu de bardal, e o bardal, a lata do bardal era verde, e umas gotas de óleo amarelo. Então, ele fez esse mesmo. Ah, agora entendi, porque o capacete, na verdade, eu fui conhecer o Christian. É, o Christian daí, quando veio correr, nós vamos inverter, vamos fazer amarelo com gota verde, daí ficou assim. Era o pai dele, começou com isso, aquelas gotas representavam o óleo do... É, a embalagem da lata de óleo bardal, era verde, com as gotas amarelas. Eu não sabia, que interessante, influenciou no capacete. É, daí ele, bom, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer verde com a gota amarela, e ficou muito bacana isso. Ficou? Ficônico? É, daí ele seguiu, o Christian inverteu, então tinha pouca gente que usava verde e amarelo. Então acabou que, quando o Ayrton adotou o amarelo, verde, aí muita gente começou a falar que era amarelo. Era amarelo. Teve uma demanda, hoje você vê, na época do Ayrton, de 84 pra frente, teve uma influência muito grande, tinha muito capacete amarelo. E aí eu comecei a trabalhar, pra pesquisar esse amarelo aqui. Um amarelo esverdeado. Esse amarelo não tinha, na época não tinha amarelo fluorescente, e daí eu peguei o capacete do Christian, e comecei a trabalhar nele. Então, eu pintava o capacete do Christian, toda corrida. Toda corrida? Acabava corrida, porque o amarelo não aguentava o sol. Ah, você tá brincando? É. Na Fórmula do Juiz? Não, ele ainda tava aqui. Ah, ele tava aqui. Na Carte. E eu fui, é, passando pra Fórmula Forte. Nossa. Aí eu fazia pra ele e tal, eu fui desenvolvendo um know-how, né? com tintas que eu achava no mercado, que era spray. Spray? Eu abri os sprays, furava os sprays, tirava a tinta, coava, pintava, não dava assim. Mentira! Você comprava uma lata de spray e furava. É, e furava pra tirar a tinta. É um perigo. É, porque ela tinha uma prensão. É, mas aí fazia. E daí, bom, eu fui me arranjando, me arranjando. Às vezes arrumava uma tinta importada que já tinha alguma coisa. Eu usava a conta-gotas, né? Sim. Mas, é, até que chegou, é. Até que chegou uma hora que eu fui na fábrica, que era a Colorgi, e até hoje faz spray, né? Aham. E daí eles me receberam lá e acabaram me vendendo o produto. A, 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 a recina, né? E daí eu comecei a trabalhar com isso daí. Que interessante. E foi quando deu tudo certo, que eu fiz no Capacete do Ayrton, na Lotus 3, em 1985. Quando deu certo, olha que tu foi pra Lotus. Nossa senhora. Daí, e agora? Vamos falar pra ele. Daí, falamos com ele. Vamos fazer esse amarelhão. Ele falou, como é que é? Assim e tal. Ah, não sei se sabe. Deixou na mão de você e você esqueceu. Daí a gente fez e ele foi quarta corrida e ele ganhou. Pô de Deus. É, nossa. Deve ser coisa muito especial, né, cara? Porque você era uma pessoa muito talentosa. E não, e foi assim pra mim, pro meu pai, né? Aham. Foi uma vitória especial pra mim também. ver aquele Capacete vencer. Com aquela tinta que eu me lasquei inteiro. Era uma vitória pra vocês também, né? É. E o Ayrton também era um cara, ele olhava muito pra trás. Não esquecia de quem já tinha ajudado ele, né? É uma pessoa muito humilde, né? Ele conquistou o mundo com essa umidade. Olha que eu começo a desinvestir, eu não paro. Não, não paro, é. Tá vendo aqui? Deixa eu mostrar pra você. Tem esse Capacete aqui, ó. Isso aí eu tinha ali. Nessa época que eu comecei a pintar, isso aqui é uma pintura da época. Aham. Tinha uns capacetes de nazista, né? Que a gente chama de nazista. Tinha de skate. Tá vendo, ó. Ah, isso aqui foi uma pintura mais cíntica. Caramba. Mostra isso daqui. É. Pega a visão. É. Mas isso aqui foi pintado na época. Isso aqui é o que eu fiz na época. Tu pintou isso? É. E eu lembro do capacete, porque cada capacetinho desse, isso aqui é a Glekson, que era uma confecção, que foi assim, também abriu todas as portas pro meu pai. Ele falava assim, o que você quer fazer? Ah, eu quero pintar um mazerito. Compre um mazerito e manda lá pra cima. O que você vai fazer? Não sei. Você escolhe aí. É, né? Combi. Combi do Star Wars com o Jornal. É. Não, não era. A primeira. Era. Contatos imediatos do terceiro grau. Aham. Com o John Travolta, aquele em base, Saturday Night Fever. Sim. E tinha o John Travolta. Nossa, meu pai era louco. E a Glekson mandava buscar o teu pai pintar mesmo. Compreva tudo zero. Os Maverick não tinha mais fabricação, ou tinha, mandava tudo novo. Zerar. Modifica, põe roda ali. Daí mandava eu entregar. Aham. Já viu. Eles confecionaram por que, Glekson? camisa, camisa, calça, jeans, tudo. Era uma marca. É. Era assim, a marca mais conhecida do mercado nessa época. É. De 74 até 84, mais ou menos. depois eles saíram do mercado. Aham. E eles hoje trabalham com confecção, mas as filhas dos caras. Aham. Tem, mas é um outro nome. E eles patrocinaram o Senna até a Fórmula 1. Eles foram com o Senna, não, acho que não foi até a Fórmula 1, mas o Nelson foi. O Nelson correu com eles também. Na Fórmula Super V foi campeão com o Keith Glekson. Que legal. Eles tinham carros. Tá gravando isso aí? Ah, tá gravando. Eles tinham carros em todas as categorias do automobilismo nacional. Olha, a gente tinha Fórmula Ford, Torneio Passat, Super V, Stock Car, Aham. Tudo, tudo que você imaginava. Qualquer categoria. É, Fórmula V. Um, dois, ou às vezes tinham quatro carros na categoria. Uma categoria. Eles eram fortes. Tudo a gente que pintava. O Donner, ele era apaixonado por automobilismo. Na verdade, ele viu isso como ferramenta pra promover a marca dele. Olha que interessante. E aí fez com o Nelsinho. Aham. Depois usou o Ayrton também, o Tempo. Então, depois você viu aqui o capacete com o Inglés. Esse aqui foi sua primeira, uma das primeiras obras. É, quando eu comecei, eu fazia esses negócios mais simples. Legal. E daí eu fui evoluindo, né? E uma amiga minha achou esse capacete, não sei aonde. Você tá brincando. Comprou e me deu de presente. Não, você tá brincando. Um negócio mais... Valioso pra você, filha. Que legal. Que legal. Eles tinham essa marca Glebson. Você tinha feito isso pra um... Eles tinham aqui, tudo. Não, fazia pra eles. O cara ia lá, comprava duas calças, três camisas e ganhava um negócio desse aqui. Ah, entendi. Aí você pintava isso aqui pra eles e precisava de um... Pintava pra eles... É. Tinha de moto, skate e esse aqui pros malucos lá. Que legal. Entendi. Isso aqui deve ser de 70 e não vai pedrar. Isso aqui é de 77, por aí. Puta que massa. É. Isso aqui é um pedaço de história. Tanto é que você vê, o desenho não tá... Era feito meio na correria. Não tinha muita... Tá meio ondulado aí. Uma pessoa que não entende, isso aqui tá muito legal. Quer dizer, pra mim isso aqui tá perfeito. E aqui na época... Então, aqui pegava esse desenho e fazia dez peças com cores variadas. Ah. Então tinha preto com verde e tinha de tudo. Que legal, né? Massa demais. Que legal. Então eu acho que aqui a gente vai acabar essa parte da entrevista. É... A sua loja, meu, tá magnífica. Quando eu saí daqui 20 anos atrás era muito diferente. Isso aqui virou um showroom, né? É. Tá maravilhoso. Eu gosto muito de ficar aqui. Porque eu vejo tudo... Tem uma linha de tempo, né? Que vem desde lá até aqui. Ah, tem uma tecnologia. E mais ou menos tem. Ah. Que a gente foi fazendo com o passar do tempo. Começa lá os primórdios, lá das pinturas. E vem trazendo pra cá até chegar nos atuais, né? Que legal. E aqui a coleção do Ayrton, lá tem o Mano Nelson. Vamos mostrar isso pra galera? Bora? Então vamos lá. Vamos ver essa Lorde linda.